Senhora Só um minutinho, eu não entendi O que aconteceu? Não, porque eu tô aqui na Mário Ribeiro Veste do Pão de Açúcar E tem guardas civis municipais Que, ao meu entender, não tem o poder de polícia Não representam o Estado E eles estão abordando os meninos que fazem malabares E os meninos estão com a mão pra trás Num constrangimento total É só a polícia que pode fazer isso Quando tem algum tipo de sustento Ou o guarda civil também pode agir dessa forma? Senhora, depois da lei 13022 Que foi feita uma nova lei Eles têm poder de polícia também, entendeu? Então eles podem abordar, não tem problema nenhum E até é um benefício pra gente, entendeu? É um benefício pra toda a sociedade Ah, tá, depois qual a lei que você falou? Lei 13022 13022? Isso, senhora, pode pesquisar, tá bom? A guarda municipal também tem poder de polícia Ah, sim, tá, então tá certo Tá bom? Porque pra mim tava uma coisa assim Muito, a arbitrariedade assim Muito escandalosa, né? Porque, às vezes a pessoa abusa do poder que tem Mas se tem essa lei 130... Isso, 13022 Senhora, pode pesquisar se quiser, tá bom? Tá jóia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Tenha uma boa tarde Boa tarde E conte com a polícia militar e com a guarda municipal Tá jóia, obrigado 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 Obrigado